Com o Alex, aquele nosso representante Que vende no final de semana No estacionamento E Alex, vendeu quantos hoje aqui? Eu vendi dois já, botei quente já, graças a Deus Ontem eu vendi dois também E eu pra mim repor você, falta quantos? Faltar oito já, tem que repor, porque senão Tem que ir pra cima Então é gente, olha aqui o trabalho do Alex Nosso cheirinho tá aqui, olha Trabalhamos com tudo Olha o tanto de carro aqui pra gente trabalhar Então gente, eu saio em 10 horas da manhã Ainda falei com a Cleo, a Cleo viu 10 horas da manhã, olha aí Minha base, vocês vão ver o vídeo aí Entreguei, né Entreguei 10 em uma base 20 nessa outra base Saí em 10 horas da manhã, já tô em casa E eu fiz, olha 150 reais Aí, ó Em menos de uma hora, gente É isso gente, olha Acabei de sair do escritório E 140 reais